Fala aí galera, aqui é o CJ da CJ Produções Artes Vim aqui para responder perguntas sobre os nossos projetos No caso, o projeto da animação, dos quadrinhos e do game Eu vou dividir o vídeo em três partes Vou postar em três partes de assuntos diferentes para não misturar os assuntos Então hoje eu vou fazer um vídeo referente às perguntas, respondendo as perguntas do projeto game No caso, a gente se uniu, a pergunta foi quando é que nasceu o... O CJ Produções Artes Studio Ela nasceu faz pouco tempo, ela implodiu há um mês, há um mês e meio Foi quando a gente fez uma reunião, juntamos tudo na mesma casa E elaboramos todos os projetos, idealizamos todos os projetos Começamos a trabalhar todos os projetos e decidimos, no caso, reformular o canal principal Que é o CJ Produções Artes Ele tem 3.400 seguidores E no caso, ele estava ali parado e tal Ele decidiu, era o canal primário que apresentava o game em si Que no início foi chamado de Dark, depois virou Hell E agora é Heaven and Hell Isso fez com que mudasse toda a estrutura do canal Então eu tirei tudo que tinha no canal e comecei do zero Tem um segundo canal que era chamado Papo Reto E estão mudando também para CJ Produções Artes No caso, é CJ Produções Artes mais Nostalgia Para não deixar o que foi feito lá no canal de humor, de apresentação de abertura De cenas de filmes, vai continuar tendo isso Mas agregado a toda a produção, a todos os projetos que nós estamos efetuando No caso, a primeira pergunta que foi efetuada Foi há quanto tempo eu estou construindo esse game Tem mais ou menos uns 8 anos, eu acho Aproximadamente Que foi a ideia, ou até um pouco mais, cara Que a gente começou, que eu comecei a criar esse jogo Até então ele era uma história que seria um livro Depois uma história que seria uma história em quadrinho Até que eu decidi fazer um game E que eu comecei a aprender a mexer no Unity E isso foi me agradecendo, fui aprendendo, fui melhorando Nesse percurso eu perdi muito material Eu tive problema com HD, tive problema com a máquina Eu perdi tudo depois de quase pronto o jogo E depois eu aprendi com isso Tenho que fazer backup, faço backup em tudo Faço backup na nuvem Eu tenho 5 tipos de backups diferentes Para que não tenha mais problema de perder o material que eu venho construindo Fora da própria ferramenta Então o Unity que tem um problema na época que eu não sabia Que é dentro de uma cena específica Por isso que você tem que dividir as cenas Então eu fui aprendendo tudo isso E fui criando expertise Fui criando casca para poder cada vez melhorar mais na modelagem E ficar muito mais rápido Por exemplo, o que eu postei na live Mostrando as pistas que eu construí Se fosse um tempo atrás eu levaria um mês, um mês e meio para fazer E agora não, eu fiz em 6, 7 dias As pistas todas Agora eu estou construindo ponto de ônibus Então eu estou construindo junto com vocês Mostrando do zero A segunda pergunta que foi feita Foi qual é a minha inspiração para fazer o game Heaven and Hell No caso a inspiração veio do Uncharted Eu joguei muito tempo Uncharted Eu gostava muito de jogar Uncharted E aquela história me cativou O moda que me cativou Foi dali, jogando Uncharted Que eu tive a ideia de fazer o game Heaven and Hell Eu falei, pô caraca, que legal se eu transformasse a minha história A ideia do livro, a ideia do quadrinho Num game E de repente junto com o game eu fazia a história quadrinho do game Aí fazer um unboxing para a galera Com história em quadrinho Com uma camisa Com um diário Aí eu pensei em tudo isso E nessa reunião da CJ Posições Artes Estúdios A gente definiu o que a gente vai fazer no unboxing Definiu o que a gente vai fazer nesse procedimento Mas minha inspiração maior foi o Uncharted Para mim é um dos games que eu mais adorei jogar Claro que tem novas versões aí De outros jogos Como The Last Como Red Então tem um monte de jogo maneiro Mas minha fonte de inspiração foi Uncharted A terceira pergunta Por que o mundo pós-apocalipse? No caso eu gosto muito do mundo pós-apocalipse É uma versão De criação Onde você A história te pega E muita gente gosta de mundo pós-apocalipse Porque é um mundo de sobrevivência Onde você tem que arrumar recursos do nada Viver o tempo todo na busca da sua sobrevivência Então isso é meio que remete a nós Seres humanos Numa época muito mais arcaica Onde a gente dependia dos nossos esforços Para conseguir sobreviver Isso está dentro do mundo do ser humano Está intrínseco no ser humano Quando o ser humano sempre está buscando a luta para a sua sobrevivência Só que antigamente era uma sobrevivência diferente do que hoje em dia Que é o capitalismo, aquela coisa toda Que a gente busca dinheiro, dinheiro, dinheiro Naquela época era sobrevivência Comer, dormir, caçar Então isso está dentro do ser humano Então, baseado nisso Eu quis fazer a minha história no mundo pós-apocalipse A história nasceu assim E o game é assim O mundo pós-apocalipse É um game em terceira pessoa Single player De mundo aberto Onde você vai poder ir para qualquer lugar do game E viver sua história Fazer sua história da melhor forma possível A gente está tentando fazer com que o game tenha todos os acessos Que não fique uma coisa morta para cada lugar que você vá Ah, ali não tem nada Ah, para que eu tenho criado esse pedaço de mundo Se ali não tem nada, não A gente está tentando ver na base do desenho Na base da escrita Deixar tudo pronto Para que quando você vá para qualquer lugar Tenha um motivo E você consiga recompensas sobre isso A outra pergunta é Qual é a previsão do game? A previsão do game, galera Agora que a gente estamos em quatro Desculpa aqui Em quatro A gente tem uma previsão De que uma demo jogável Esteja disponível daqui a seis meses Ou seja A velocidade que a gente está Na modelagem A velocidade da criação dos personagens Do desenho conceitual Tudo isso de repente Eu vou botar esse desenho conceitual Para vocês Só que é mais lápis Não tem pintura A pintura está sendo feita direto Já no caráter grego Que a gente está usando Outra pergunta que foi feita Foi qual são as ferramentas que a gente usa No caso eu uso um de 3D Você pode ver na live Eu construindo O caráter recreator O 3D Max O Clou 3D Que é para fazer roupa Caráter recreator Para fazer personagens 3D Max Para acertar esses personagens E acertar toda a indumentária Que você faz E um de 3D Para fazer a programação Usamos plugin sim Não é do zero a programação A gente usa plugin Que é o Game Creator Para criar toda a logística De programação Para ser mais rápido Usamos alguns assets específicos Assets que eu digo Não é asset completo Como uma casa completa A casa Tudo a gente está construindo Voste Placas A maioria que a gente puder construir A gente vai construir O resto Por exemplo O extintor Para que construir um extintor A gente vai lá E baixa um asset Que tem um extintor Que tem um cone Que tem um lixo Que tem um lixado Para ficar mais fácil O resto a gente está construindo Do zero mesmo Então essas são As principais perguntas Que eu selecionei Para responder para vocês Do projeto Game Hell Heaven and Hell Assim eu ainda ia falar Hell Porque ficou muito marcado O Hell na minha cabeça Eu falava muito Hell Tanto que Tinha até uma Uma imagem Que era uma mão com sangue E do lado escrito Hell E agora a gente está trabalhando No conceito dessa arte Que seria a arte da capa Do Heaven and Hell Então a gente está Ainda elaborando Alguns desenhos estão surgindo Algumas ideias estão surgindo E a gente está Chegando na ideia Que seja mais Mais pertinente Para a gente Que seja mais forte Para a gente Dentro desse processo Desculpa que de vez em quando Eu me aproximo Porque entra a ligação Eu estou usando A câmera do celular Nosso recurso ainda não é O total A gente quer ter uma câmera Específica Só para fazer a gravação Só que É complicado Vocês sabem que dinheiro Por isso que a gente está Pedindo ajuda Para você se inscrever No canal Para você Compartilhar nossos vídeos A gente está começando Do zero Acompanhe o nosso trabalho E logo logo Vocês vão ter mais respostas No próximo vídeo Eu vou estar gravando o que? A resposta sobre animação Que a gente está construindo Que a gente está desenvolvendo Também para CJ Produções Artes Studio Tá? Qualquer pergunta Que você tiver Mande para o nosso direct No Instagram CJ Arroba CJ Produções Artes Ou também no TikTok CJ Produções Artes Também o arte Mudo Tá? De mudo Também no Kawai Ou no X Que também você pode mandar A pergunta para a gente Ou no próprio Youtube aqui Você manda a pergunta Que a gente vai ter O maior prazer de responder Todas as perguntas Referentes a isso Tá? O game Está em construção Tem live todos os dias Salvo com tudo Quando não teve problema Era para ter live Todos os dias Essa semana Aconteceu A gente ficar sem internet Deu problema na internet Aí a gente solicitou O suporte O suporte Levou 24 horas Para efetuar o procedimento A gente teve falhas Porque ficava caindo A gente reclamando Mas agora está tudo certo Hoje volta as lives Novamente Então eu quero agradecer A presença de todo mundo Agradecer todo mundo Que está compartilhando Todo mundo que dá força Cara No canal tem o Pix Para ajudar Que é o Pix Do Paypal Tem o Pix também Direto Que você pode estar Ajudando a gente Com qualquer valor Para a gente continuar Nessa ideia do projeto Fazendo esse projeto Crescer cada vez mais Esses três projetos Diferenciados Que é quadrinhos Animação E game Então ajuda a gente aí Ajuda da melhor forma possível Se não puder Se não puder Financeiramente Compartilha Curte Fale para os seus amigos Peça para outras pessoas Se inscreverem Que vai estar ajudando O nosso projeto Para que a gente possa Levar para vocês O melhor entendimento possível Ok? E é isso As perguntas estão Respondidas Qualquer outra pergunta A gente tem o maior prazer De voltar aqui E responder Então um grande abraço Tudo de bom sempre Eu que é CJ Produções Arte Estúdio Desejo a vocês sempre Vamos que vamos Que o trabalho não para A gente tem o maior prazer A gente tem o maior prazer